Estou falando mal de mim só pra você ficar bolada Nada a ver, é tanta intriga, tanta inveja, tanta conversa afiada Pode crer que nos meus sonhos você é mais do que minha namorada Meu viver é você, luz da minha estrada Estou falando mal de mim só pra você ficar bolada Nada a ver, é tanta intriga, tanta inveja, tanta conversa afiada Pode crer que nos meus sonhos você é mais do que minha namorada Meu viver é você, luz da minha estrada Quero te abraçar, quero te beijar, deixa quem quiser falar da gente Nada nem ninguém vai nos separar, o que importa é o amor que a gente sente O que importa é o amor que a gente sente Estou falando mal de mim só pra você ficar bolada Nada a ver, é tanta inveja, tanta intriga, tanta conversa afiada Pode crer que nos meus sonhos você é mais do que minha namorada Meu viver é você, luz da minha estrada Quero te abraçar, quero te abraçar, deixa quem quiser falar da gente Quero te abraçar, quero te beijar, deixa quem quiser falar da gente Nada nem ninguém vai nos separar, o que importa é o amor que a gente sente Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te beijar, deixa quem quiser falar da gente Nada nem ninguém vai nos separar, o que importa é o amor que a gente sente Quero te abraçar, quero te beijar, deixa quem quiser falar da gente Quero te abraçar, quero te beijar, deixa quem quiser falar da gente Nada nem ninguém vai nos separar, o que importa é o amor que a gente sente Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te beijar, deixa quem quiser falar da gente Nada nem ninguém vai nos separar, o que importa é o amor que a gente sente Nada nem quemopolista Nada nem ninguém vá nos separar ah Tudo bem, acabou Eu preciso aprender Disfarçar essa dor Pra ninguém perceber O que você deixou Fere o meu coração O que era amor Hoje é só solidão Dói demais Acordar sem você do meu lado Dói demais Aceitar que está tudo acabado Sem você não tem lua Pra iluminar tempo nublado Com você tudo é lindo Lindo Teu amor É bem-vindo Tá difícil Tá difícil sem você Com você tudo é lindo Lindo Teu amor É bem-vindo Tá difícil sem você Tudo bem, acabou Eu preciso aprender Eu preciso aprender Disfarçar essa dor Pra ninguém perceber O que você deixou Fere o meu coração O que era amor O que era amor Hoje é só solidão Dói demais Dói demais Acordar sem você do meu lado Dói demais Aceitar que está tudo acabado Sem você não tem lua Pra iluminar tempo nublado Com você tudo é lindo Com você tudo é lindo 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 Teu amor É bem-vindo Tá difícil sem você Com você tudo é lindo Tudo é lindo Teu amor É bem-vindo Tá difícil sem você Com você tudo é lindo Com você tudo é lindo 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 Teu amor É bem-vindo Tá difícil sem você Com você tudo é lindo Tudo é lindo Teu amor É bem-vindo Tá difícil sem você Com você tudo é lindo Ser feliz Ser feliz É tudo que eu mais quero É você O amor que eu tanto espero Pra mudar minha vida Pra me fazer feliz Poder sorrir de novo Você é a minha escolhida O coração quem diz É você A luz que iluminou meu coração Estrela que ia na escuridão Motivo do meu sorriso Sou você Que me tirou de vez a solidão Confesso que eu estou em suas mãos Me leva pro paraíso É você É você A luz que iluminou meu coração Estrela que ia na escuridão Motivo do meu sorriso Sou você Que me tirou de vez a solidão Confesso que eu estou em suas mãos Me leva pro paraíso Ser feliz Ser feliz É tudo que eu mais quero É você O amor que eu tanto espero Pra mudar minha vida Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Poder sorrir de novo Você é a minha escolhida Você é a minha escolhida O coração quem diz É você É você A luz que iluminou meu coração Estrela que ia na escuridão Motivo do meu sorriso Sou você Sou você Que me tirou de vez a solidão Confesso que eu estou em suas mãos Me leva pro paraíso É você A luz que iluminou meu coração Estrela que ia na escuridão Motivo do meu sorriso Sou você Sou você Que me tirou de vez a solidão Confesso que eu estou em suas mãos Me leva pro paraíso Lembra Quando eu habitava no teu peito Lembra Com promessas de amor perfeito Lembra Nossa história de amor Foi como um filme Saiba O final feliz ainda espero No meu quarto ainda estão As fotos que tiramos Quando éramos um Quando deito pra dormir Fecho os olhos e só vem você No meu pensamento Com você Fiz amor de verdade Sem você Não encaro a realidade Nunca vi alguém assim Só você Só você me faz Feliz É loucura É desejo demais Nosso amor Terminou Que falta me faz Volta e traga contigo Carinho pra mim O grande amor não pode terminar assim É loucura É loucura É desejo demais Nosso amor terminou Que falta me faz Volta e traga contigo Carinho pra mim O grande amor não pode terminar assim 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 Lembra Quando eu habitava no teu peito Lembra Com promessas de amor perfeito Lembra Nossa história de amor foi como um filme Saiba Saiba O final feliz O final feliz ainda espero No meu quarto ainda estão As fotos que tiramos Quando éramos um Quando deito pra dormir Quando deito pra dormir Sem você Sem você Não encaro a realidade Nunca amei alguém assim Só você me faz Feliz É loucura É desejo demais Nosso amor terminou Nosso amor terminou Que falta me faz Volta e traga contigo Carinho pra mim Um grande amor não pode terminar assim É loucura É desejo demais Mas Nosso amor terminou Que falta me faz Volta e traga contigo Carinho pra mim Um grande amor não pode terminar assim Não pode terminar assim Lembra Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora Me prometeu não demorar E o tempo, a tortura Parece que parou E agora morro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite Arde essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar O que ficou em mim Sentir essa dor É tão ruim Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar Buscando outro alguém Sempre caio na real Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Ainda é cedo pra dizer Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar Buscando outro alguém Sempre caio na real Sempre caio na real Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir O nosso amor E fogo embora Me prometeu Não demora E o tempo a torturar Parece que parou E agora Morro de saudades Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite Toda noite Arde essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar O que ficou em mim Sentir essa dor É tão ruim Ainda é cedo pra dizer Bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar Buscando outro alguém Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Ainda é cedo pra dizer Ainda é cedo pra dizer Bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar Buscando outro alguém Sempre caio na real Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração E quando amanhecer Na varanda eu te espero Não vivo sem você Sou sincero E depois que o sol se for O luar vai ser tão belo Eu só sei dizer Só sei dizer Te quero Toda vez que olho pra você Tento disfarçar pra não sofrer Isso já virou obsessão Me dá uma chance Mas você parece me evitar Sempre quando arrisco um olhar Fico na esperança de atar Nosso romance Agora eu vivo chorando à toa Não sei viver Sem você não dá Pra ficar numa boa Quero dizer Não dá pra sonhar sem teu corpo Queria te ver se encontrar Sua ausência tá me deixando louco Preciso te amar E quando amanhecer Na varanda eu te espero Não vivo sem você Sou sincero E depois que o sol se for O luar vai ser tão belo Eu só sei dizer Só sei dizer Só sei dizer Te quero Só sei dizer Te quero Se quero E quando amanhecer Na varanda eu te espero Não vivo sem você Sou sincero E depois que o sol se for, o luar vai ser tão belo Eu só sei dizer, só sei dizer, te quero E quando amanhecer, na varanda eu te espero Não vivo sem você, sou sincero E depois que o sol se for, o luar vai ser tão belo Eu não queria me envolver com ninguém Aí você chegou, me fez o seu dono, me fez e vem Me conquistou, fez o seu mundo meu Fez do meu corpo o seu, me fez acreditar Que o amor existe pra qualquer pessoa Até fechei os olhos pra não te ver e me apaixonar Mas o meu coração topou te render Se entregar e agora que a paixão Prontou no coração, difícil separar você de mim Um ano e meio, eu e você Não quero mais ninguém Você me faz tão bem A vida inteira, a eternidade É pouco pra tanta felicidade É pouco pra tanta felicidade Um ano e meio, eu e você Não quero mais ninguém Você me faz tão bem A vida inteira, a eternidade É pouco pra tanta felicidade Eu não queria me envolver com ninguém Aí você chegou, me fez o seu dono, me fez e vem Me conquistou, fez o seu mundo meu Fez do meu corpo o seu, me fez acreditar Que o amor existe pra qualquer pessoa Até fechei os olhos pra não te ver e me apaixonar Mas o meu coração topou te render Se entregar e agora que a paixão Brotou no coração, brotou no coração Difícil separar você de mim Um ano e meio, eu e você Não quero mais ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem A vida inteira, a eternidade É pouco pra tanta felicidade Um ano e meio, eu e você Não quero mais ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem A vida inteira, a eternidade É pouco pra tanta felicidade Um ano e meio, eu e você Não quero mais ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem A vida inteira, a eternidade É pouco pra tanta felicidade Oh, 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 oh Vou cantar mais uma então que não é minha É semana maluca, né? Pode fazer o que quiser, né? Que eu não gravei também Mas é uma música que eu fiz junto com Gabriel Barriga, meu parceiro E foi gravada pelo grupo Sorriso Maroto E foi gravada pelo grupo Sorriso Maroto Sorriso Maroto, obrigado Obrigado Brigas e intrigas Segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais ver assim Estar com a pele do mundo Não, você não vai me convencer Sai, sai Toda hora vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui É o fim! Não me interesse Esquece de mim Vai Tá decidindo Poder É assim Sai Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar Viver Pra mim Vai Embora Se eu te encontrar Por aí Vou fingir que eu nem te vi Mão pra cima! Vai e chora lá! Lá 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 Tenho tanta coisa pra dizer Pena que não encontrei você Já mandei recado pra sua amiga Fui na faculdade te encontrar Mas seu namorado tava lá Eu tô sem sair do que fazer Mandei flores pra você Teu olhar tá me dizendo o que você está querendo Diz pra ele a realidade Que já descobriu outra metade Vem depressa, vem correndo pros meus braços Joga tudo pro alto pra viver esse amor E esquece o passado que te deu tanta dor Joga tudo pro alto sem ter medo de amar Se o amor tá chamando, temos que arriscar Joga tudo pro alto pra viver esse amor Se o amor tá chamando, temos que arriscar Fui na faculdade te encontrar Mas seu namorado tava lá Eu tô sem sair do que fazer Mandei flores pra você Teu olhar tá me dizendo o que você está querendo Diz pra ele a realidade Que já descobriu outra metade Vem depressa, vem correndo pros meus braços Joga tudo pro alto pra viver esse amor E esquece o passado que te deu tanta dor Joga tudo pro alto pra viver esse amor Joga tudo pro alto pra viver esse amor E esquece o passado que te deu tanta dor Joga tudo pro alto pra viver esse amor Joga tudo pro alto sem ter medo de amar Se o amor tá chamando, temos que arriscar Pra ter felicidade Pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinto é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não parar com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça De ser só seu amigo Esse lance já passou Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você Pra ter Pra ter felicidade Preciso de você Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinto é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado pra mim E tá traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não parar com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça De ser só teu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça De ser só teu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você 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 Lembro de nós dois e choro Impossível segurar As coisas que vivemos Nem o tempo pode apagar Pra você voltar Pra você voltar eu oro Mudo as coisas de lugar Nós dois nos pertencemos Nosso amor ainda está lá Mas tenho tanto medo Do tempo nos distanciar A gente já errou demais É melhor voltar atrás Aceita o meu perdão Entrega teu coração Volta Volta Me olha Me beija Ainda existe sentimento no ar Não chora Não deixa Um amor tão lindo e puro acabar Me olha Me beija Ainda existe sentimento no ar Não chora Não chora Não chora Um amor tão lindo e puro acabar Mas tenho tanto medo Do tempo nos distanciar A gente já errou demais É melhor voltar atrás Aceita o meu perdão Entrega teu coração Volta Me olhar, me beijar Ainda existe sentimento no ar Não chora, não deixa Um amor tão lindo e puro acabar Me olhar, me beijar Ainda existe sentimento no ar Não chora, não deixa Um amor tão lindo e puro acabar Me olhar, me beijar Ainda existe sentimento no ar Não chora, não deixa Um amor tão lindo e puro acabar Me olhar, me beijar Ainda existe sentimento no ar Não chora, não deixa Um amor tão lindo e puro acabar Me olhar, me beijar Ainda existe sentimento no ar Não chora, não deixa Um amor tão lindo e puro acabar Me olhar, me beijar Ainda existe sentimento no ar 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 Amanheceu Amanheceu Minhas lágrimas vejo rolar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Falta alguma coisa É o teu sorriso E você dizer que sim E se entrega Tô falando sério Te quero tanto Teu semblante, tua voz É o meu encanto E quem olhar pra mim percebe Que você está me balançando E o meu coração vem se atreve Em se entregar e ser engano Meu coração É todo seu Nunca amei ninguém assim É mais que paixão Mais forte que eu O amor brotou em mim Deixa eu te namorar Ser feliz ao lado seu Quando o amor te amar Sou eu Deixa eu te namorar Ser feliz ao lado seu E você dizer que sim E se entregar Tô falando sério Te quero tanto Teu semblante, tua voz É o meu encanto E quem olhar pra mim percebe Que você está me balançando E o meu coração vem se atreve Em se entregar e ser engano Meu coração Meu coração É todo seu Nunca amei ninguém assim É mais que paixão Mais forte que eu O amor brotou O amor brotou em mim Deixa eu te namorar Ser feliz ao lado seu Quando a voz Quando a voz amar Sou eu Deixa eu te namorar E aí E aí, vamos fazer a saideira agora, né? Saideira, saideira Vamos que vamos Quem sabe Faz ao vivo FM o dia O carinho que tem com o nosso trabalho Desde 2002 Quando a gente veio aqui Lançar a música do Vido E a galera Nos recebeu de braços abertos Valeu, Liga Valeu, Rafa Grande abraço É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar De te olhar De te olhar É isso aí É isso aí A quem acredite em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É um vendedor Um vendedor de flores Um vendedor de flores Ensina os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar Não vou parar De te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não sai Vai dizer A verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Não vou parar Eu não me canso De olhar De olhar Não vou parar De te olhar 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 Não vou parar Não vou parar Não vou parar Não vou parar de te olhar De te olhar Beleza? Beleza? Beleza, beleza Vamos entregar ele e se entrega ele Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar 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 Essa minha caminhada Lágrimas de amor Lágrimas Em teu amor Como vou viver Como vou viver Se só você Pode tirar do meu peito Essa dor Então vem Então vem Vem me amar Me diz que voltou pra ficar Dá uma chance pra reacender Nossa chama Vem me amar Me diz que voltou pra ficar O meu corpo precisa do seu Te chamar Te chamar Vem me amar Vem me amar Me diz que voltou pra ficar Dá uma chance pra reacender Swing da Espacial Com DJ 17 Vem me amar Me diz que voltou pra ficar O meu corpo precisa do seu Te chamar Te chamar Quantas noites Fiquei No portão de madrugada Sozinho 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 Quantas vezes chorei Nessa minha caminhada Lágrimas de amor Lágrimas de amor Mais Sem teu amor Como vou viver Se só você Pode tirar do meu peito Essa dor Então vem Vem me amar Me diz que voltou pra ficar Dá uma chance pra reacender Nossa chama Nossa chama Vem me amar Vem me amar Me diz que voltou pra ficar O meu corpo precisa do seu Te chamar Vem me amar Me diz que voltou pra ficar Dá uma chance pra reacender Dá uma chance pra reacender Nossa chama Vem me amar Vem me amar Me diz que voltou pra ficar O meu corpo precisa do seu Te chamar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Obrigado.